Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, agora em alta frequência, para falar sobre a aprovação de um medicamento contra Alzheimer nos Estados Unidos e por que isso abre caminhos, né Barão? Boa tarde para você. Olá Roberta, boa tarde para você, para todo mundo no Brasil. É o primeiro tratamento para Alzheimer com aprovação da Agência Americana de Saúde, FDA. Na fase de testes, esse remédio foi testado em 1.800 pacientes que participaram dos estudos. Ele se chama Lequembe, é um medicamento desenvolvido pelos laboratórios ESAI e Biogen. O Alzheimer é uma demência progressiva que ataca o funcionamento do cérebro com problemas de memória, pensamento, comportamento e no estágio avançado o paciente acaba perdendo a própria personalidade. Esse remédio, Lequembe, tem o poder de preservar um conjunto de células que, com o tempo, seriam facilmente destruídas pelo Alzheimer. Os pesquisadores dizem que a nova droga foi capaz de reduzir a progressão da doença em 27% em pacientes no estágio inicial. Há um alerta de efeito colateral e essa droga não é barata. Custa o tratamento por um ano cerca de R$ 130 mil. No Brasil, onde pouco mais de um milhão de pessoas convivem com Alzheimer, ainda não há previsão de quando esse medicamento estará disponível ou mesmo quando ele será aprovado pela Anvisa.